Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio! Daquele jeito né moleque, no pique do Goiás, tá ligado? Rolêzinho noturno aqui agora, tô indo passar na porta da faculdade, vê se não encontra um rolê, sei lá, tá ligado? Mano, tempo aqui Londrina tá estranho, esfriou, moleque tá frio! Só não tá mais frio que o coração das minas né cachorro? Tá mano, faz tempo que não esfria pra não ficar mais frio que o coração das minas hein mano? E vamos passar na porta da faculdade mano? Pra ver se tem algum rolê louco, tá ligado? Pra ver se tem alguma coisa, eu não sei se eu vou acertar o horário da saída, mas agora é 10h20 da noite, o horário mais ou menos é esse Por que que eu tô passando 10h20 aqui? Porque eu vou lá na outra também, tá ligado? E daí pega tudo no mesmo rolê, se pegar ruim aqui pega bom lá, se pegar ruim aqui pode pegar ruim lá também, tá ligado? Não é zarado, pode dar ruim em tudo Então mano, quando é eu que tô dirigindo, fio santo, não desconfia não mano, pode dar merda a qualquer momento, cês tá ligado? E mano, se você é novo, se inscreve aí no canal, cê não vai se arrepender, é de graça, tá ligado? É só chegar e se inscrever, fio, cê não paga nada, nada! Te juro mano, não chega nem um boleto depois pra cê Novinha tem, vixe marido Já chega causando em tudo já mesmo, tá ligado? É, pegou bem horário a saída do bagulho, mano, tá lotado de gente Lotadão Mulher tem também aqui Vixe, aqui é o fervo, rapaz Vê se tem nessa faculdade aqui Arnetão Tá de original, Arnetão? Bete um cano aí, porra Ah, passa ali, tá causando, né mano? Tá mais ou menos assim, tá ligado o bagulho? Mas tá mais ou menos do jeito que a gente gosta mesmo, já foi pior Já foi muito pior o bagulho, então não reclama Aqui é Londrina, né mano? Queria que Londrina fosse igual a São Paulo São Paulo tem fluxo pra caralho A moto tá parecendo girar, ela quer empinar por qualquer coisa, eu nunca vi Tá com saci essa porra Meu Deus do céu, nós passa causando, moleque Cheio de prédio aqui, mano, deve acordar todo mundo Me desculpe, gente Você que mora nesse prédio, me perdoe Nós tem que fazer uns vídeos, né mano? E a moto barulhar também, vamos fazer o quê? Desce no rasante louco, você acha que nós vai passar do outro lado da porta da faculdade ali? Sim ou com certeza? Sim ou claro? É lógico ou é certeza? Não tem outra opção, né moleque? É lógico que nós vai passar lá Nós vai passar e vai passar daquele jeito ainda Essa faculdade aqui é da hora, já estudei aqui, mano Vai ter moeir gata assim, não sei na onde, igual a nossa faculdade Pena que eu matava muita aula e não aguentei estudar aí até o final, tá ligado? É, nós trampávamos, né mano? Mano, aí começou a estudar aí, né? Andava de busão Cartão transporte Cartão transporte o bagulho era louco, mano Moleque do céu Ai, bobo Alguém que tá louco, tá? Não é pra se causando, vai que o carro da pamonha Se não for pra se causar, não é nem sair de casa, viado Oi, sofreia com tudo mesmo Rapaziada, dando um salvão ali É, nós caralho Tamo junto, Londrina Deus no comando O outro tá subindo ali, parece CMTU organizando o trânsito Não faz isso aí não, produção E daí você chateia nós, tá ligado? Vamos lá, o porta da faculdade Tem outra faculdade ainda que dá pra não ir É, Braus, porta da faculdade é da hora, mano Pena que eu parei de estudar já, mano Eu lembro quando eu saía todo dia, vocês lembram? Tinha vídeo quase todo dia saindo da porta da faculdade, mano E era um dia mais louco que o outro saindo da aula, mano Não sei como que eu não fui expulso daquela faculdade Um moleque da moto branca Ó, parece um leão reduzindo Ó, vinha na bis, multiplica, pai Nossa, tá voando tudo aqui, viado Fechar a viseira um pouco, mano Eu tenho uma sorte pra acertar os negócios no meu olho Enquanto eu tô dirigindo, mano Pilotando, sei lá Os caras ficam bravos aí Não é dirigindo, é pilotando, tanto faz O bagulho tanto faz aqui, ó O bagulho tá acelerando, não tá? Então, caramba O bagulho tá acelerando, é isso que importa Tá beijando um pouco? Não tá, isso que importa Olha, mano Descausando tudo, viado Você é louco, essa é a minha moto Ah, minha moto, ó Acelerar, rapaziada Senão ela ainda chega Já tá anoitecendo Pra às 11 horas Então já pode passar sinal vermelho Tá ligado Não precisa parar necessariamente A não ser que você estiver vindo Vendo um monte de carro vindo aqui, né, mano Daí se você for passar na frente dele Você é um idiota Mas Por causa de roubo, esses negócios Já não precisa parar no sinaleiro Essas horas da noite Foi o que me falaram Até hoje eu não tomei multa, não E eu passei sinaleiro Tem radar e não chega multa Então é verdade O Camaro vermelho Ele quer tirar a racha? Que é xijotão, hein O Camaro não aguenta xijotão não, rapaz Também não é pegou o Camaro Vocês lembram? Porta da faculdade também Olha, lá foi louco, hein Outro Camaro Camaro prata Eita, porra O bagulho até patinou aqui PS, né Tá frio Só não tá mais frio Com o coração das minas Nesse frio, mano A moto estrala o escape Que é uma beleza Coisa linda de Deus Uh, ó, grau Mike, você não empina mais Que? Fala de novo Ai, cara Será que vai ter algum bagulho lá, mano? Tô com medo, rapaziada Ideia, mano Se não tiver alguma coisa Eu vou ficar na pet Vou ficar na tristeza Se não tiver ferro O bagulho causa tanto Que o cara até ligou a pisca, né Ah, o navio vai passar no viaduto, moleque Vocês lembram do viaduto? Aquele viaduto ali é do ferro É do corte Você viu o fogo voando escape, mano? Não sei se dá pra ver na câmera aí Se der também Se não der Vocês já tá ligado, né, mano? Esse é o viaduto do corte Se não passar aqui e cortar, mano Cancela o rolê Cancela tudo, tá ligado? Mano, não tem nada ali Eu já vi daqui, tá ligado? Vem comigo, rapaziada Não desliga o vídeo Até o final Que hoje o ferro é louco Será que tem uma coisa na outra? Meu Deus Essa moto tá Mano, essa moto tá o capiroto, mano Ideia Vocês viram? Acelera o bagulho Vem que vem Eita, caralho Vai voar Vai voar, cuzão Vai voar, caralho 180, você é louco, viado Olha o cara virando com tudo na frente É nóis, tio Tão passando, hein? Cuidado com nós, aí, pô Que não é pai de família Mentira Mike, você não empina mais Fala de novo, viado Ai, ai, ai Já vou descer da moto Igual um noiado Tá ligado? Aceleradão Vocês acham que Você andar desse jeito Que você não chega acelerado? Mano, céu Começa a bater adrenalina Tá ligado? Andar de TJ Tem uma dose de adrenalina Ainda mais nesse pico Do pico do Goiás Tá ligado? Tem vários jeitos de você andar Tem um jeito Nutella E tem um jeito 021 Um jeito 021 é um problema, viado Porque você gasta muita gasolina, tá ligado? Olha isso aqui, já foi 5 litros Vai quebrar a mola Ai, caralho Agora eu vou voar, parça VT 200 Uma pra baixo e vai Jotão, vai, B Meu Deus, né? Nunca atravessou a cidade tão rápido Tem outra faculdade Por isso que eu tô metendo marcha Tá ligado? Mas a chance de chegar na outra E não ter mais nada também Acho que já tá grande, mano Porque O bagulho Falta da faculdade O bagulho é bolo louco demais Tá ligado? É rápido demais Quem tá estudando, mano Não é ficar lá na frente Olhando, tá ligado? Movimento Papapum Virulito com doce Né, mano? O bagulho é louco Ninguém vai ficar lá moscando O povo sai, sai louco, tipo Vejo que bastante gente parou, mano De gravar esse tipo de vídeo Rapaziada Vamos gravar, tio Vamos nas portas da faculdade Do Brasil inteiro aí, caralho Todo mundo tem que causar Entendeu? É que a galera, tipo assim Posta e não dá view, mano É porque não acontece discord Esse vídeo aqui, pelo jeito Também vai ser um rosta É o tipo de vídeo Que você desiste de postar Mas nós não desiste Porque não é louco da cabeça Tá ligado? Radar aqui, mano Radar aqui nós tem que ficar ligeiro Porque senão nós já deixa o rim Na multa É, multa é cara, viado Tu não multinha cara É de radar, mano Multinha fila da puta Passar na frente da casa da mandinha E cortar giro Se foda Ela mora aqui Mora nessa rua Aqui, um, dois, três e Se nós não tremermos o bairro dela inteiro Não vai tremer agora Se nós não tremermos a casa dela Ela tremeu Quero ver eu tremer, rapaz Agora vamos pra fora da faculdade Que é caminho também Aqui é o Aqui, galera Aqui é o Pisa, mano Que é o bairro que a mina mora Tá ligado? E aquela rua ali É onde que ela mora Será que ela ouviu nós? Isso é a resposta Pra quem mandou vender a XJ ANDXJ é o caralho, rapaz Tá me tirando Nossa senhora Mano, meu nariz Tá resfriado aqui já Também, mano Esse frio Cê é louco Mó friozão da porra O bagulho tá gelado Isso acerta a rua da faculdade A rua da faculdade É pra lá É pra lá É pra cá É pra cá A rua da faculdade Pra cá Vixe, mano Quase que eu erro feio Nessa aí de cortar giro Na porta da casa da mina A faculdade é pra lá Ela é pra trás, mano Cê é louco Guarda o municipal bem ali Vamos suavão, né, mano Se não é passar causando Cês tá ligado Cês tá ligado que dá bosta Os caras não querem ouvir Barulho na orelha Respeito Respeito pra quem quer respeito, né, mano Só não posso passar na frente da casa da mandinha Sem dar aquele corte, né, mano Geral tava pedindo, tá ligado Eu falei Eu não vou fazer um vídeo só pra isso, né, mano Mas eu vou ganhar uma situação Que nós vai fazer isso Pra vingar vocês, soldados O bagulho é louco, tio Quem me viu mentiu Quem me viu é verdade Mano, seguinte, velho Eu acho que a faculdade aqui vai dar ruim Pelo jeito já tá saindo todo mundo da aula, mano Então vou só passar E a gente vai ver Se tiver fraco Já vou encerrar o vídeo, beleza Porque senão Cês vão parar de assistir Mas, Mike Vai até o final Eu vou, caramba Mas cês param de assistir, mano Cês acham que vídeo de 20 minutos Cês assistem O moto de rico Versus moto de pobre Que eu fiz O bagulho ficou grande Cês não assistiu? Assistiu, sim Assistiu Porque eu mostro As páginas do Facebook Baixou o vídeo Cortou o vídeo Que nem uma bosta Se dá um trampo do caralho Edita o vídeo top Pros outros cortarem E postarem de qualquer jeito Daí dá milhões de visualizações No Facebook Todo mundo fala Que o vídeo é fake Porque não apareceu Cê trocando de roupa Porque não apareceu isso Porque não apareceu aquilo Tudo porque alguém cortou o vídeo, mano Mas aí Tá fraco, rapaziada O bagulho Cheguei tarde demais Tarde demais Só tá um zagobrô Ali na caminhonete Monstro Tá ligado? Tem dinheiro aí Isso aí mesmo, pai Tem que ter dinheiro mesmo Eu não tenho Queria ter Mas é isso aí, rapaziada Vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E valeu Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma